Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4, jogando o modo de Kaiser High, que é onde nós estamos com o Brasil, tenta levar o Brasil aqui pra frente, né? Lembrando, galera, se você gosta dessa série, já desce e deixa aquele like, porque isso ajuda demais aqui eu entender o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, se eu devo trazer mais conteúdo ou não. Então, isso é o meu termômetro, se você gosta, quer que a série continue a desce, aí deixa aquele like. Se você não gosta, tudo bem, eu entendo, só se você tá aqui assistindo, você é um herói, mas se você gosta de Hearts of Iron 4 e gosta que eu jogue com modos, por favor, desce aqui e deixe aquele like, tá bom? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ative o sininho, galera, eu descobri que 10% somente, menos de 10% na verdade, das pessoas, dos inscritos aqui do canal, ativa o sininho, cara, ativa o sininho, pô, ativa, pra assim, todo vídeo que eu soltar vai sair uma notificação pra você e você escolhe se você vai querer assistir ou não, certo? Se você não quiser assistir, tudo bem, mas pelo menos a notificação chega pra você e você sabe quanto vai ter novo vídeo, beleza? Vamos lá, galera, olha só, no último episódio, nós começamos a justificar a guerra aqui no Peru, certo? Nós vamos continuar com essa justificativa aqui, acredito eu que nesse... que a gente vai terminar agora, eu sinceramente acho que a gente vai terminar agora, e assim que a gente terminar, nós já queremos declarar guerra nesse cara. Além disso, deixa eu até olhar uma coisa aqui, nós estamos justificando contra o Peru, certo? E eu tava dando uma olhada, a minha justificativa, o tempo de justificativa tá bem alto, justamente por causa daquele Wake of the War, né? E nós descobrimos que a única forma da gente tirar esse Wake of the War é justamente deixando a PR ganhar aqui, uma vez que a PR ganha eu acho que a gente consegue pegar isso aqui, certo? Exato, a gente consegue descer aqui e pegar isso aqui, então, basicamente esses são nossos planos desse momento, né? Uma das coisas que eu queria fazer, galera, pra testar mesmo, deixa eu até ver aqui, a gente tá com a engine construction por causa das rodovias, né? Deixa eu até ver como é que tá isso aqui, isso aqui tá ativo já? Bom, aparentemente tá ativo, aparentemente tem alguma entrega de suprimento aqui, né, galera? Aparentemente tem, então tá bom, deixa eu colocar aqui por entrega, por coisa também E aqui também eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque a gente ainda não ativa, se bem que aqui tem a entrega pelos rios, né? É, eu acho que ali tem a entrega pelos rios Então tá bom, deixa as coisas acontecerem aí, nós estamos construindo toda essa cadeia de entrega de suprimento aqui pra gente, né? Beleza, enquanto isso nós estamos produzindo alguns equipamentos aqui também, equipamento tá bem complicado A gente deve mais de um trilhão de equipamento de infantaria, mas tamo aí, né? Tamo aí tentando fazer o de bom, o de melhor, e é isso Vamos soltar aqui a coisa, deixar acontecer Salvo engano, tinha alguma coisa aqui que a gente queria fazer, o que que era? Krusty Coronels, era isso? Eu não lembro, eu preciso de mais centralização, né? Eu preciso desse negócio aqui de centralização, eu preciso sim E fica menos 10, estabilidade, yeee War Propaganda sempre é bom, né? War Propaganda sempre é bom Eu acho que eu quero ativar isso aqui, galera Eu realmente acho que eu quero ativar isso aqui Talvez isso aqui seja a coisa mais insana pra gente ativar agora Eu vou ativar, eu quero essa War Propaganda War Propaganda significa War Support E War Support significa muitos bons bônus pra gente, a gente quer isso, hein? Deixa essa War Propaganda por 90 dias, hein? É 90 dias dando um ponto, né? Então vai ser War Propaganda pra um caramba Pô, Etiópia declarou guerra em alguém, que eu não vi quem Declarou guerra a essa nação aqui, que nação é essa? Somália, ok? Então, Etiópia está em guerra contra Somália aí, deixa as coisas acontecerem Eu estou dando deployment em exército Por que que apareceu isso? Você está reclamando de manpower? Pô, tem muito manpower ainda, não reclama não A gente está bem de manpower, você que não sabe Outra vez que eu fiz, galera, foi trazer um regimentozinho pra cá, olha só Pra tampar esse buraco aqui, tá? Eu realmente acho que esses caras conseguem atacar nesse ponto aqui Por isso que a gente decidiu justamente trazer um exército pra cá E começar a bloquear essa região Pera aí que a gente já vai ver o que que está acontecendo Uma coisa bem interessante também, que toda essa região aqui, ela é bloqueada, ó Eu não consigo atacar Colômbia por aqui, somente por esse buraquinho aqui Isso é bem problemático pra gente O que que está rolando? Eleição federal, tal, o que é pra fazer? Eleição federal de 40 Tá, eu tenho que ver quem que é o líder do PR É o Getúlio Partido Republicano É, o cara do Partido Republicano que eu quero Tá zoando, pô Tá, não é nenhum desses que eu quero Eu quero o PR, pô Teria que ser essa, né? É social Ah, social conservadores, não Tá bom, ok Então tá correto, galera Tá correto o nosso plano aqui funcionou Ufa Por um segundo eu achei que eu tinha feito caquinha de alguma forma Ah, tá bom Eu esqueci de setar o ataque, né? Vamos setar o ataque aqui, galera Eu quero o ataque mais ou menos nessa região E daqui Pra essa região, certo? Beleza Deixei esse ataque aí acontecer Certo? Certo, né? Então tem exército ali Esses caras vão ter que deixar regimentos aqui justamente pra se proteger contra esses caras aqui Por enquanto Ah, tá pausado, não sei porquê Vamos olhar a entrega de supra... De suprai De suprimento, galera Vamos dar uma olhada aqui, tá? Lembrando que tem entrega por... Por... Por Rio, né? Isso é importante lembrar que tem entrega pelo Rio Queda de Berlim Já? Uuuuh União da Bretanha Tá invadindo lá Olha só, galera Uau Olha isso, ó Boa sorte, German Empire Boa sorte, meu querido Vamos ver o que vai virar isso aí, né? Aparentemente não vão... Não vão tancar, não Não estão tancando, não Deixa eu clicar aqui nisso aqui de novo Vamos clicar porque eu preciso do Centralization ali Eu preciso de 100 pontos de centralização Não tenho o que fazer, né? Eu simplesmente preciso Então, let's go Outra coisa A gente tava olhando esses 24-IT aqui Isso aqui tá pronto? Tá pronto Polícia militar tá pronta Falta justamente adicionar MP aqui Que a gente ainda não tem, né? E essa divisão aqui Não, aliás, era essa divisão? Essa divisão é de 2-IT sem nada, né? Ok Então, por enquanto É o que a gente tem, né? É o que a gente tem Tá bom Ok Tranquilo Tem umas divisões ali pra preencher linhas E outras divisões Pra realmente fazer a diferença nos combates, né? É o que tem, galera Não dá Não dá pra ir muito diferente disso O que que tá rolando aqui? O que que de vez em quando não dá? Não O suprimento daquilo ali também Tranquilo, ok Legal, né, galera? Pelo menos a gente tá criando Equipamento aí Tá bom Depois de atacar o Peru Nós poderíamos atacar a Colômbia Ou até mesmo, né? O Chile Ou mesmo a Argentina também A Argentina também não é uma ideia Até porque o Chile Eu acho que vai acabar caindo aqui Tá Eu acho que nós Deveríamos atacar O Chile Argentina, melhor dizendo Eu acho que a Argentina É uma boa pegada aqui, galera A Argentina tem muita divisão, né? Tem muita, muita, muita divisão Pode ser problemático pra ela Talvez atacar só o Uruguai Pra pegar um pouquinho de equipamento Talvez não seja uma ideia também, né? Só independência tá sendo garantida por mim Por quê? Tá Talvez Talvez Fizesse mais sentido Realmente atacar o Uruguai Pra ganhar um pouco de equipamento Ou talvez atacar a Venezuela O problema é que invadir a Venezuela Desse lado aqui seria complicado Agora invadir por cima É possível Algumas invasões navais e tal Deixa eu ver como é que tá a Venezuela Ah, tá Eu acho que atacar a Venezuela é melhor A gente vai justificar na Venezuela aqui, galera Eu acho que a Venezuela É um pouquinho melhor, tá? Vamos justificar nela Ok Ela não tem ninguém protegendo ela Nem nada Ah, deixa eu ver como é que tá a questão dos recursos aqui Eu tenho bastante óleo, né? Ah, a gente quer atacar a Venezuela Definitivamente queremos Depois eu vou fazer algumas invasões navais Algumas coisas assim Como é que tá a minha frota naval? Hello there, vocês Tá ruim, né? Tá ruim Olha qualquer cara aí Tá ruim Por que que a gente não tá produzindo submarinos? Vamos ver, galera O que que tá rolando? Não me lembro mais Ou agora eu não consigo clicar Ah Tá, a gente não tá produzindo porque nós não temos docas Basicamente por causa disso Tirando esse pequeno fator Tá Tirando esse pequeno fator Tá tranquilo Deixa eu ver aqui a parte naval da coisa É aqui, né? Aqui da Navy Experience Improved Who É nada que me dá doc exatamente, né? Eu precisaria de umas docinhas, hein? Precisaria Porque senão nós não vamos produzir nada Nunca É, nada que dá doc Tá zoando, pô Tá zoando Que isso? Eu tenho que pegar isso aqui, galera Promote Innovative, né? Eu preciso dos dois? Alpha de Fallen Preciso dos dois Então eu realmente preciso pegar isso aqui Mas interessante a gente não ter docas Bem, bem, bem triste, eu diria Mas interessante Tá, tem mais um monte de coisa aqui fazendo Eu vou simplesmente parar com o som aqui Vim pra promover inovação em Let's Go, certo? Certo, ok É hora de declarar essa guerra Essa guerra aqui é uma guerra bem complicada Talvez a gente tenha que fazer algum microgerenciamento aqui, né? Vamos lá, vamos declarar Perfeito, ok Eu posso Você tá como? Você tá no ataque normal Seria interessante a gente Bolar alguns pontos aqui Que dá pra furar Por exemplo, aqui Esse ponto aqui, ó Eu acho que a gente consegue furar esse ponto aqui, né? Aqui é jungle Enfim, né? São lugares terríveis de De se atacar de fato Consegue vir pra cá? Consegue Todos esses caras aqui Conseguem atacar esse ponto Na real, né? Eles conseguem atacar esse ponto Então Esse lado aqui Eu vou forçar aqui E esses outros Eu vou forçar aqui Esses dois E eu acho que A gente consegue invadir Dessa forma, certo? Esse cara aqui Tá tentando ir ajudar Esses caras aqui Tão tentando ir ajudar Esse ataque aqui Pra travar a movimentação desses caras E a gente invade Onde a gente se propôs a invadir Certo? Como é que tá aqui? Esse cara não tá tentando ir ajudar ali não Ok? Vivo o Brasil Hello there Pum Pronto, ok Mudou o nosso cara Mudou Gustavão Ó o Gustavão aí, ó Gustavão, meu querido Então vamos com Promote Innovativeness Depois a gente vai descer aqui Pra pegar isso aqui Let's go Ok? Come on, guys Come on Ok, beleza Então regulamos alguma coisa aqui As importações E protecionismo econômico E isso aqui também Legal Eu consigo pegar isso aqui? Consigo É bem interessante Modifica aquilo ali Por mais que ele dá Research Bonus Bem interessante Só que o que eu preciso de verdade É chegar aqui, ó Tá? E isso aqui Se eu não consigo tirar agora Por quê? As duas coisas ali que requer Fala aqui Que dá pra pegar Eu preciso disso aqui Pra eu pegar isso aqui Eu preciso desses três Tá bom Então eu realmente tenho que pegar os três Que dá estabilidade Que dá pra politicar alguém Que dá Consumer Goods Factory Vamos com Consumer Goods primeiro Que eu não consigo começar a pegar Por quê? Why? Galera Não tá dando pra pegar Porque a gente já tá fazendo um foco Nossa Senhora Cara Eu por um segundo Tá? Por um segundo Eu fiquei preocupado Nem vou mentir Fiquei mesmo Fiquei mesmo Fiquei mesmo Nem minto Tá? Nem minto Deixa eu Parar essa Cara Aqui a gente tá vencendo Esse avanço aqui Interessante Talvez Eu devesse parar vocês E tentar parar esses caras Talvez né Talvez a gente devesse fazer isso sim O lugar aqui Esse lugar aqui tá bloqueado Porque não parece Tá né Ele tá Em teoria Eles avançaram Aqui Como? Ai dono Aparentemente tem Unidades avançando ali Sei lá Ok Whatever Vamos lá Vamos tomar as posições Devido às posições Já cheguei aqui Tem mais exército chegando aqui Chegou Legal Isso é bom Isso é bom Seria interessante Eu começar a travar Esses caras Seria bem interessante Eu começar a travar Esses caras Não Ok Trava esse cara aqui Eu fiz isso só pra travar Esse cara aqui Pra defender Tá? A gente tá avançando Nesse ponto Oh crap É pra avançar aqui Tá zoando Ok Mas a gente Avançou por aqui Certo? Daqui a pouco Eu vou dar as devidas ordens Daqui a pouco Eu vou Você para Com esse avanço aqui Porque tá dando ruim Aqui eu também Deveria parar Tudo bem A gente tá sofrendo Um pouquinho de atleto Aqui como é que tá? Esse cara tá tentando voltar Você venha pra cá Esse outro cara Venha pra cá E pra cá E o último cara ali Que eu não estou conseguindo clicar Que é Que é quem? Tá todo mundo andando What? Tem um cara descendo Quem é esse cara? Você? Você? Não Então quem é? É o Esse um Perfeito Ok Se eu quero vir pra cá Ir pra cá Perfeito Legal Então vamos fazer essas ordens Manuais aqui pra gente Tentar torrar O mínimo de equipamento Possível Tá galera? Importante esse processo Vamos parar esse avanço Aqui também Eu acho que é um avanço Que vale a pena Quando que você sai? Em 6 horas Tá bom Então talvez A gente tenha sim Que continuar esse avanço Ali pra justamente Dar uma segurada Nesses caras Você tá indo pra lá Dá uma travada Nesse cara Vocês também estão indo pra lá Dá uma travada Nesses caras aqui E aqui Eu vou fazer Esse cara travar Aqui Certo? Você só Ok A entrega de suprimento Aqui tá bem ruim Porque esse posto aqui Não tá funcionando Esse posto de entrega Então tem isso Deixa eu tentar melhorar A entrega de suprimento Aqui embaixo Certo? Certo, né? Então por enquanto Travou Os caras estão indo embora Isso tá ok Eu acho Queda de Munique O que que rolou? A lideração de Munique Entrou no Reichsparkt A Áustria Tá intervindo Na segunda guerra De que lado, Áustria? Uh Isso é grande Uh A Áustria Gigantesca aqui Entrou do lado Do German Empire Isso é grande Isso é muita coisa Tá? É muita coisa Isso é insano Eu diria Esses caras aqui Estão sofrendo Tá vendo? Vou começar A dar uma travada Neles aqui também E até Caminhar com eles Tá? Vou tentar invadir Por aqui também Perfeito Ok Então invasões Acontecendo Esse cara aqui É um montanhista Legal Uh Esse aqui tem 13 De tempo Só pra Tá Deixa eu atacar Com esses caras aqui Também Pra continuar Travando O que a gente Tem que travar As devidas Movimentações Pera Um, dois, três Vocês podem vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá E esse outro Eu quero Talvez ataque aqui E aqui Alguma coisa assim Certo? Certo, ok Então os ataques Aqui já estão acontecendo Aqui aparentemente A gente tá empurrando Acho que vamos conseguir empurrar Esse cara aqui tá Dando uma segurada É, aqui em cima Aparentemente Apesar dos pesares A gente ainda não consegue empurrar Então tudo bem Dá uma segurada Não consegue Não consegue Vou fazer o que, né? Não dá pra Pra chorar Você ataca aqui Esse cara Quer dizer Esse ataque aqui Não adianta muito Mas você então Venha pra cá E pra cá Beleza, ok É mais ou menos isso Que eu quero É mais ou menos isso Que eu quero Let's go Como é que tá aqui? Esse cara aqui tem Uma unidadezinha segurando Ok Esse cara seria Interessantíssimo Que eles invadissem ali Polícia militar Boa, boa, boa Eu realmente preciso Gostaria de pegar O nível 2 aqui Mas talvez Ir acima do tempo Com Hospital Ou com Vamos com Companhia de manutenção Pra economizar mais Equipamento Ainda, né galera Acho que isso Tá ok E como é que a gente Tá de equipamento Porque parece Eu tenho um monte De equipamento De suporte Que é insano Vou aqui na polícia militar E eu vou colocar Adicionar aqui Exatamente MP Certo? Beleza Aqui nos Territórios ocupados Tá com MP Então Não preciso mexer Em mais nada Certo? Certo? Certo Ok Como é que tá A entrega de equipamento Prioridade pra Garrison E também prioridade Pra mim Perfeito Exatamente Exatamente Isso que a gente Precisa Seria interessante Que vocês Avançassem Aqui E que vocês Atacassem Aqui Seria interessante Beleza Beleza Ok O cara continua Invadindo pra cima Deixa ele continuar Invadindo Esse cara aqui Já vai ser Derrubado com sucesso Os caras aqui Por favor Venham pra cá Ok Antiaéreo Melhorado Legal Não adianta a gente Ir muito acima do tempo Aqui Porque realmente Não vai Nos trazer Grandes benefícios Eu preciso Pegar mais pesquisa Você dá Uma paulada Aqui Pausada Aqui Pera Tá Você 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 E você Por favor Tentem Ganhar Essa posição Tá Deixa esses caras Se posicionarem De novo Galera Dá pra gente Ganhar Essa guerra Aqui Devagar Sem Sem Torrar Tanto equipamento Eu não quero Não quero Torrar Todo meu equipamento Por favor Foça aqui Só tem aquele cara Ali forçando Isso é ruim A unidade Segura bastante Ainda Sérvia Declarou guerra A A Coisa Danubia Let's go Let's go Vamos tirar isso aqui Logo da frente Tirou da frente Promovemos as inovações Legal Agora eu quero Isso aqui Por enquanto Aliás Vamos com mais estabilidade Porque a estabilidade Tá muito baixa Let's go Pronto Ok Deixa a galera Agora se posicionar Deixa a galera Agora se posicionar Uma vez que ele se posiciona A gente acha Mais um Um ponto De entrada Pra gente Tá Eu acho Não existe exatamente Um bom ponto de entrada Agora Pra ser muito sincero Eu acho que A gente tem que Realmente ganhar Essa posição aqui Primeiro Essa posição aqui É a posição que manda Por enquanto Vamos invadir aqui Então Você tem que Você tem que ganhar Tem que ganhar Let's go Ok Vamos parar esse cara Vamos parar esse cara Vocês podem ir pra frente Vocês também Posiciona aí Por favor Uma vez que esses caras Se posicionarem Daí a gente vê Mais um ponto De entrada E aparentemente O ponto de entrada É exatamente Aqui Apesar de ter Muita divisão Ali Tá A índia Tá fazendo aquela Velha zoeira Deixa esses caras Se posicionarem Agora Daqui Eu não ataco Aqui Isso é bem ruim Tá Mas Eu consigo Atacar sim Isso aqui É um bom ponto De se ganhar É um bom ponto De se ganhar E Essa invasão aqui Eu acho que acontece Invasão aqui Eu acho que a gente Acontece Seria interessante Também Talvez Empurrar Essa zona aqui Não sei se fica parada Tem um regimento Ali Pra nos dar Força Uma coisa assim Vocês podem parar Aqui Pronto E aqui A gente só precisa Ganhar esse ponto De uma vez Por todas Ganhamos o ponto Hello there Calma Vai direto Pra lima A gente pode Pegar mais um Coisa aqui Vamos pegar Simplesmente Vale a pena Ok Esse cara Tá tentando Ir lá Dar uma salvada O que a gente faz A gente dá uma travada Nele aqui Uma travada Nele aqui Travamos Legal Sete regimentos Indo pra ali Interessantíssimo Nós poderíamos Tentar ganhar Esse posto Aqui agora Não seria um posto Ruim de ganhar Mas Eu também posso Tentar ir direto Pra capital Aqui Vou pegar esses caras E vamos direto Pra capital Certo Olha só Nós estamos ganhando E ganhando rápido Porque esses caras Estão sem organização Agora Que pena que esses caras Deram uma segurada Aqui Mas tudo bem Legal O uso De suprimento Aqui não tá Dos melhores Tá Essa Essa batalha Aqui tá ruim A batalha Aqui tá ruim Isso aqui é um ponto Que tem Base naval Então me ajuda Demais No suprimento Deixa eu olhar Uma coisa De fato Ajuda No suprimento Aqui E agora Ele só tem Um regimento Aqui em Lima Tá vendo Então querendo ou não Isso aqui me ajuda Inclusive seria uma boa De repente até Pensar em Atacar aqui de fato Esses caras Abriram aqui Então Vamos avançar Por aqui também Certo 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 Vamos avançar Por ali também Se essa batalha Aqui realmente Se concretizar Vai continuar Avançando Não me parece Que vai Tá Parece que eu preciso Se reestabelecer Tem muita gente Aqui infelizmente Esses caras Se reestabelecerem Beleza Ok Pronto Progresso Sem pontos diplomáticos Legal Vamos pegar mais isso aqui Pegando tudo aqui Que a gente precisa Né galera Como é que tá A questão de equipamento Tá ruim Não tá bom Tá O ataque normal Não vai galera Não vai Não adianta Tá Não adianta Não adianta Tá Dá uma segurada Se posicionem Peguem equipamento E daí a gente vai utilizar Nossa Nossa vantagem Em qualidade de exército Mesmo Porque qualquer outra Outra vantagem Aqui realmente Não tá indo Né Eu vejo Cara Toda hora que essas coisas Acontecem Me dá um medo Do caramba Isso aqui Me dá um medo Do caramba Tá Eu quero Metade desses caras Vamos lá Vocês vão vir E vão atacar Aqui Esses caras Vão Atacar Aqui Esses caras Vão Atacar Aqui Esses caras Vão vir Pra cá E vão Atacar Aqui Pronto Por enquanto É isso A gente quer ganhar Essa posição Aqui Aqui tem um montanhista Que é complicado E já complica A nossa vida Mas eu realmente Preciso ganhar Essa posição Tá A posição aqui É o ponto estratégico Se ganhar agora Pra gente continuar Invadindo o Peru Certo Como é que tá Nossa próxima justificativa A gente tem dois dias ainda Tá tranquilo Vamos lá Ok Ganhamos a posição Vamos lá Perfeito Vou deixar Metade desses caras Aqui Importante E agora eu tenho Esse bolsão Aqui Tá vendo Esse bolsão Aqui É o que vai Nos Trazer sucesso Colocar metade Desses caras Atacando aqui Vocês podem Atacar aqui também Esses caras E esses caras Atacem aqui Bem como Um desses caras Atacem aqui Assim a gente elimina Esses soldados Aqui de uma vez E defende O restante Pesquisamos Mais um caça Legal Vamos descer aqui Também E vamos Trocar uma das produções Para isso aqui Beleza Galera Eu vou encerrar Esse episódio E Por que Esses caras Não estão invadindo Será que eles Tentaram e não Conseguiram É possível Talvez eles Tentaram e não Conseguiram Bom Eu vou encerrar Esse episódio No próximo episódio A gente continua Com a nossa Maravilhosa Campanha De Hearts of Iron Aqui Tudo bem Mas por aí Tem vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau